E aí galera, beleza? Quem foi falar aqui é o Torres Glast aqui de volta com mais uma partida de Paladins E dessa vez eu estou estreando o novo Champ Que saiu aí da OB-59, o Talos, cara E bora lá, eu nunca joguei com ele Mas vamos ver o que vai dar É, você não gasta mais atenção, mas tiver sobrecarga Isso aqui, esse deckzinho aqui, mais ou menos aqui Cara, eu não comprei Cara, eu não comprei nenhuma Nenhuma carta pra ele, cara Fiz um deckzinho das cartas que eu já tinha mesmo E vamos ver o que vai ser Deixa eu ver, tem que pegar um Couch aqui, vai Eu sei Eu sei que se eu fizer uma moral com ele Eu me jogo, eu me dou bem Eu vou Nossa, todo mundo veio pela direita aqui Tá, beleza Faz aqui Faz aqui Erra todo mundo aqui É porque eu vou ter um D.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O Não se preocupe! O que? Meu deus! Logou tudo! Levei do calo. Beleza, beleza. 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 Vê que eu nasci dentro. Para que mais nada? Vamos ver se eu consigo pegar o BK, cara. É, eles vão pegar o ponto lá, velho. É, eles vão pegar o ponto lá, velho. Vamos dar uma segurada no ponto também? Para ficar complicado, cara. O que? O que você pode fazer? O que? O que pode fazer? O que é isso? O que? Não há um o vôo? Não há um vôo. O que, ameaça ele? Eu acho que não devemos falar sobre isso. Você é tão bom! Ela está atrás do nosso! Eles estão nos detenidas! Isso apenas o segundo! Está afastado! Sim! Eu nunca vou derrubar! Nunca vou derrubar! 30 segundos em seguida. 15 segundos em seguida. 10 segundos em seguida. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 segundos em seguida. 10 segundos em seguida. 10 segundos em seguida. Cara, até que eu curti o Shant, cara. Esse é o Tails. Esse é o Talos. Beleza. Beleza, vamos ver o que eu falo aqui é do batalho. Cara, eu falo que você tá bugadão pra caramba mesmo. Três, dois... Beleza. Se o time não aguenta que vai no meio, cara. Meu Deus, é que o BK também é chato pra caceta. Olha só. Beleza. Você vai deitar, BK. Vai deitar. Cara, o Talos tá focando em eu, tá ligado? Não sei qual é que é esse cara, velho. Nem se esquece, maluco. Eu nunca me derrubo. Nunca! Beleza, beleza, Creuza. Caramba, filha de mamãe. Caramba, filha de mamãe. Não vai perante. Há uma. Começa para o Abissão. Uma. Também. Não vai perante. E aí, eu voltei morto? Ah, é a sacanagem, né? Cara, é a primeira vez que esse Shanty aqui, cara. E é bom, é gostoso jogar com ele, cara. Bem gostoso jogar com ele. Mata o Willow, pelo amor de Deus! Vai morrer com o Willow. Morreu! Caraca, velho! Isso aí parece brincadeira, cara. Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que legal! Que time lesado, cara. Dê seu rei um grande hugo! O que é isso? Fique um pouco! Não, o cara tem que se jogar ali no meio e fazer alguma coisa, cara. Tem que se matar para o seu time, pelo amor de Deus. O time não faz uma, cara. Lava o cara ali, mano. Só levar o cara. Beleza! Tá boa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que mais tem aqui? Caraca, que sufoco danado! Quero ver se eu pego mais no caute. Um bocão que a gente esta ganhando nada de dinheiro. Eu vou pegar mais no cauteilizar então. Dois cauteilizar, então a série tem que trabalhar para cuidar. Quem eu estiver atirando, ela esta ferrada. O que é isso? O cara da viagem. 5, 4, 3, 2, 1. O que é isso? 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 Enfim! 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 Eu não tenho uma off-pensão, não vou jogar semana a dia! Eu não tenho um tiro de pedal de lavar! Enfim! Enfim! A gente vai jogar na nuvem! Enfim! Corta tudo o que eu fiz agora! Não tipo de direção de bolsão! Eu não tenho um tiro de efeito! Não sei o que eu fiz agora! Esquece, esquece, esquece. Beleza, gente. Agora, pelo amor de Deus, né? Vamos rachar. Oi, eu ainda peguei a última. Boa, boa demais. Essa foi muito boa, essa escapada. Tomar do BK assim é complicado. BK mais vezes que a nona. A gente ainda perdeu. A gente conseguiu perder ainda. O carro foi a melhor jogada. A melhor jogada foi ela... ...matar. Essa foi a melhor jogada. Melhor jogada Xuxa, cara. Meu Deus. Esse BK melhor jogada aí é meio esquisito, velho. Vamos ver como é que a gente ficou, pelo menos. Se a gente fez alguma coisa. Não, ficamos de melhor flanco. O que é isso, cara? Que bug louco é esse? Meu Deus. As raças é sempre trolando, velho. Mas enfim, galera. Não vai dar para a gente ver como é que a gente ficou aqui. Mas está aí a história do novo personagem. Ele é muito bom. Bem bom mesmo. Talvez o cara montar um deck com ele diferente. Ele fique melhor. Porque eu não montei deck nenhum com ele. Fiz só uma coisa ali com as cartas que já tinha. E gostei. Curti ele bastante. É... Eu vou ver se eu monto um deck para ele bom aí, cara. E volto aí a fazer mais vídeo com vocês com um deck para ele. Beleza? Mas eu curti muito jogar com ele, cara. Se o cara for pro com ele ali, cara. O cara fica sem morrer, velho. Olha... Dá para dar trabalho aí no time. Mas enfim, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa play, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito. Só pega o like aí para dar aquela força para o canal se você gostou, tá bom? Deixa aí nos comentários, nos comentários, nos comentários e nos conteúdos e seu feedback, tá bom? Fica aí aguardando a próxima. Já já estou de volta para mais vídeos para vocês. E é isso. Brigadão, galera. Vocês são os caras. Vocês são as garotas. Tamo junto. É nóis. Falou!